Olá, eu sou o Ali Paz, este é o programa Olho e Paz. Hoje nós estamos aqui num momento muito especial, em lançamento do livro e do vinho Laura Adionorin, do seu Raul Anselmo Randon. Essa noite é de homenagem, em função do título que recebeu na Universidade de Pádova. Esse vinho e esse livro é fruto dessa homenagem. Esse vinho e este livro hoje são lançados com um pouco de saudade, mas também com muito orgulho. Vem com a gente ver essa noite e ver as homenagens que vão ser prestadas. Música A gente está aqui com o Sérgio Martins Barbosa, diretor-superintendente da RAR-Hazip. E a história que ele contou hoje é uma história que emociona. É uma história de uma vida, é uma história de viver momentos especiais, até chegarmos ao livro e ao vinho. E eu queria começar por aí. Não só um livro, não só um vinho, o que está dentro dessa taça aqui é uma coisa de vida, de espiritualidade, de generosidade, como tu bem falou, impressionante, né? Para nós é uma noite muito especial. É uma noite de homenagear a Raul Rondão, essa pessoa ícone, né, que tem feito tanto para todo mundo. Eu considero ele uma pessoa, na minha palestra que eu falei, generosa, que transcede ao que muito existe por aqui. Ele tem uma história de vida muito simples, ele é uma pessoa muito entusiasta, não tinha tempo ruim com ele, sempre tinha uma palavra amiga, em momentos difíceis, ele realmente deixou marcas. Eu acho que a grande família Rondão e todos que conhecerem estão se sentindo órfãos nesse momento, porque a gente perdeu uma pessoa muito querida. Mas ele continua, que a maneira que ele passava as mensagens, o legado que ele deixou, deixou eternizado. Ele sempre dizia, assim, olha, alguém vai ter que continuar os negócios, alguém vai ter que continuar essa vida. Ele não pensava em dizer, olha, amanhã depois vou padecer. Para ele, a vida era eterna. E vai nos deixar muita saudade. Lembro que tu me contou que aos 90 anos ele fazia planos, ele pensava no futuro. Essa é uma lição que fica para vocês, porque a gente sabe da nossa finitude, quando não se sabe. Mas ele fazia planos, mesmo no hospital ele fazia planos. Fazia, fazia, fazia. E antes mesmo dele sair da Itália, ele deixou dois projetos. Um foi esse projeto do livro, e outro foi o projeto de duas bandas, que tem em Mussolom, onde é a cidade onde o avô dele veio, e Cornê do Vicentinho. Tem duas bandas. Aí essas duas bandas, são bandas antigas, tem instrumentos antigos, e ele deixou um valor de dizer assim, olha, vocês vão fazer um CD, em torno de uma hora, de músicas italianas. E aí a venda desse CD vai engalhar fundos para vocês comprarem equipamentos e comprarem instrumentos. Isso aí é um projeto que está finalizando agora, e provavelmente até o final desse ano a gente vai trazer para a Caixinha do Sul aqui, e vamos vender esse CD dessas bandas. Para ajudar as bandas. Para ajudar as bandas. A gente vai ter muitas histórias para contar, mas o mais importante que hoje aqui, a gente percebendo as declarações, os depoimentos da família, de todos, do Sérgio, como é impactante a presença ainda do seu Raul Randon no nosso meio. Como é bom ter pessoas assim, que nos dão um norte. Como é bom ter pessoas assim, que a gente consegue olhar e dizer, não, ele deixou uma lição de vida muito grande. Ele deixou uma lição de ir para frente. É isso que nós vamos fazer. E a gente vai querer ouvir esses CDs. Quando chegar, por favor, nos comunique e a gente vai saber. Nós vamos continuar aqui, porque hoje é uma noite de alegria. Hoje é uma noite de sucesso. Sucesso da família Randon, do seu Raul Randon. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Estamos aqui com Alexandre Randon, diretor-presidente da RAR-Razip, que hoje, nessa noite, falou em nome da família. Falou o que a família via, qual a visão da família, o que a família pensa sobre esse momento, o que a família pensa sobre essas homenagens. Alexandre, para quem não esteve aqui, porque hoje vocês emocionaram muito a gente, muito, porque a presença, como eu digo, a presença do seu Raul ainda é muito forte entre nós. E cada vez que vocês mencionam fatos acontecidos, essa presença nos une e nos dá esperança, principalmente isso. E eu queria que tu falasse um pouquinho para os nossos telespectadores dessa alegria de vocês poderem estar trazendo o livro, o vinho, num momento tão especial. Bom, primeiramente, boa noite a todos. Estamos aqui comemorando, a prova é que eu ainda mantenho o meu cálice na mão. Hoje nós estamos lançando oficialmente mais uma das obras-primas do nosso querido Raul Randon. Ele, sempre com muito amor, dedicou seu tempo, além da Randon, toda a cidade da Randon, das indústrias, se dedicou também seu tempo ao agronegócio. E foi ficando cada vez mais intenso nos últimos anos. Ele foi cada vez delegando mais atividades dentro da Randon e se voltou mais para o agronegócio. Onde ele criou, além das maçãs que já produziam, começou a produzir queijos, uma série de outros produtos, importando produtos também da Itália e da região aqui, óleo, aceto, outros produtos. E o vinho que ele começou a produzir há uns 15 anos atrás, ele partiu de uma ideia para comemorar, para comemorar as bodas de ouro dele. Portanto, já fazem 13 anos que ele comemorou as bodas. O projeto começou uns 4, 5 anos antes. Então, mais de 15 anos ele começou a projetar um vinho para as suas bodas de ouro. E deu sequência. Hoje nós temos uma gama de vinhos, tintos, brancos e espumantes. São 10 rótulos. E aí, o ano passado, ele com os feitos na vida dele, não só no lado industrial e empresarial, que ele foi um grande empreendedor, mas principalmente no lado social, nesse lado humano, nessa simplicidade e nesse jeito incansável de estar sempre ajudando o próximo, ele foi condecorado com o prêmio da Universidade de Pádova, o Caus Honoris ou Honoris Causas, que ele recebeu como o maior prêmio da vida dele. Para ter uma ideia, foram dois brasileiros agraciados com esse prêmio Honoris Causas da Universidade de Pádova, que é uma universidade que já tem 800 anos, praticamente 800. Em 23, vão completar 800 anos agora. Daqui, portanto, 4 anos. E ele foi o segundo brasileiro, depois do Jorge Amado, a ser agraciado com esse prêmio. E isso teve um reflexo muito grande para nós, a família, para as pessoas que conviverem com ele e para a comunidade em geral. Aí, num evento, ano passado, comemorando os 20 anos de parceria com a John D, para quem a gente administra consórcio, o seu Paulo Herman sugeriu, Raul, faz um vinho em homenagem a esse teu grande prêmio. E ele planejou, projetou e fez um vinho espetacular, que é um dos melhores vinhos que ele tinha na produção dele, que ele é um Cabernet Merlot de 2012. Ele adicionou um pouco de vinho italiano para fazer um corte especial e o qual ele deu o nome de R.A.R. Adonori. Então, esse vinho nós estamos lançando oficialmente hoje, com amigos, pessoas mais chegadas à família, nossos profissionais, alguns que trabalham com a gente, tanto lá da indústria quanto lá do agrobusiness, autoridades presentes, padres, enfim, amigos, pessoas que convivem com a nossa família, mais próximos. E é isso que está nos deixando hoje profundamente orgulhosos de ter tido um pai e um exemplo de vida, como foi Raul Randon para nós. É isso mesmo. Obrigado. Olha só, e esse vinho, hoje, são 6 mil garrafas, eram para ser 1.500, mas o seu Raul disse que, não, quanto dá para fazer? São 6 mil, são só 6 mil garrafas. 6 mil. 7 mil. Numeradas, praticamente, para o colecionador. Na verdade, é um vinho que vai estar por um período disponível para venda na Bocati. Tem também um site, que eu não lembro de cabeça, que foi citado ali. Mas, com certeza, depois que ele esgotar, essa edição vai ter sido esgotada. Não tem, não vamos reproduzir essa edição. Então, poderemos criar outra embalagem, outro rótulo a partir deste. E também nada nos impede no futuro. Mas essa é uma edição limitada. Então, está aí. Cada garrafa de vinho adquirida leva junto o livro, contando essa história desse prêmio. Contando uma história de sucesso de Caxias do Sul, da Serra Gaúcha, do Rio Grande do Sul e do Brasil. Porque esses exemplos que nós precisamos. É daí que nós vamos tirar a força, a esperança para superarmos sempre os obstáculos. Porque na época do seu Raul, os obstáculos eram muito maiores do que hoje. Exatamente. Não se tinha toda essa estrutura que a gente tem hoje para acessar. Hoje a gente falta alguma coisa e tu sabe onde buscar. Exatamente. Antigamente não era assim. Tu tinha que inventar, tinha que criar, tinha que resolver. É verdade. E ele achou os caminhos. Quer dizer, ficou o exemplo, ficou a história, ficou a família, ficou a Randon. Mas principalmente fica um legado em que a presença dele ainda no meio de nós é muito forte. E essa é a ideia nossa hoje aqui. Prestar sua homenagem ao seu Raul Randon. Porque ele realmente foi um exemplo a ser seguido. Nós vamos continuar por aqui porque eu quero mostrar essa festa muito bonita que a família, as empresas Randon proporcionaram para a comunidade mais uma vez. E assim, vamos lá. Nós estamos aqui com o Paulo Herman, presidente da John Deere Brasil. Que esteve aqui hoje, especialmente em Caxias do Sul, para ver uma ideia dele transformada em material. A fala do Paulo Herman hoje nos trouxe grandes alegrias para a nossa região aqui. Porque foi dito a ele que as ideias aqui são levadas a sério. E eu quero que ele conte essa história desse grande relacionamento com as empresas Randon e principalmente com o seu Raul. Paulo, Paulo, tu nos emocionou aí contando uma história de uma pessoa simples e que tu tiveste a ideia de homenagear e ele fez isso aí. Qual a tua sensação hoje? Olha, primeiro eu me sinto extremamente orgulhoso por ter sido lembrado num momento tão especial da família Randon. Porque o Raul sempre foi uma espécie de referência para todos os executivos do país. E eu procurei sempre me espelhar muito na humildade, na generosidade e principalmente na perseverança dele. Então, há um ano atrás, mais ou menos, era no dia 29 de junho do ano passado, nós estávamos aqui em Caxias do Sul comemorando os 20 anos do Consórcio Nacional João Dino, que é administrado pela Randon. E na janta, depois de fazermos uma degustação de azeite, ocorreu a ideia, olhando para o entusiasmo, a alegria que ele expressava, em função de ter recebido o título de honoris causa da Universidade de Pádua, de transformar isso numa edição especial de um vinho. Isso foi colocado no jantar de uma maneira despretensiosa. E qual foi a minha surpresa? Em dezembro, eu recebo uma fotografia enviada por ele, dizendo o teu pedido é uma ordem, o vinho está pronto. E hoje, infelizmente, não tendo a presença física dele, mas certamente espiritual, ele está aqui, nós estamos tendo a oportunidade de compartilhar com os amigos essa edição especial do vinho Laura Etonorum. E aí, com isso, tu consegues trazer para cá uma ideia que tu tivesse solidificada, uma grande honra para nós, de estar acompanhando toda essa homenagem. O que tu projeta daqui para frente, nos próximos 20 anos? Olha, eu acho que, dividindo a tua pergunta em duas partes, eu acho que a vida da gente, e principalmente dos executivos de empresas como eu, ela é feita de muitos momentos de rotina, muitos momentos de coisas que, ao final, quando você fizer um resumo da sua passagem, muito pouco vai ficar. São muitas cobranças, muitas metas, muitos objetivos, muitas coisas, mas poucas que realmente fazem a diferença. Hoje à noite, nós vamos ter, tivemos aqui um momento, que são aqueles que vão ficar para o resto da vida. O que eu sempre falo, a gente deve tentar buscar mais gotas possíveis na nossa vida, e menos rotina. Então, essa foi a ideia, e hoje estamos comemorando isso. Com relação ao futuro, eu quero, de novo, voltar a Raul Anselmo Randon. Ele era o cara que sempre olhava o copo meio cheio, e via, em cada crise, uma oportunidade. Então, é isso que eu procuro, de uma maneira bem humilde, replicar na Joandir. Nós precisamos de crises para que haja uma consolidação de mercado, e elas certamente gerarão novas oportunidades para as nossas companhias. Perfeito. Daí, um exemplo também a ser seguido, uma companhia com mais de 180 anos, com presença de mais de 60 países, mais de 60 fábricas também, dizendo para nós, existe um norte, existe para onde ir, e crises, normalmente, são sinônimos de oportunidades. Era o que o Raul Randon nos ensinava, os ensinamentos que o Paulo Herman também está deixando e seguindo com a gente aí. Nós continuamos nessa noite memorável, como disse o Paulo, uma das gotas mais preciosas de uma vida. Hoje, foi exibida aqui. Tchau, tchau. A gente está aqui com o reitor da Universidade de Caxias do Sul, e nós queríamos entender e passar para vocês, nossos telespectadores, a importância do título em que o seu Raul Anselmo Randon foi agraciado na Universidade de Pádova. Nada melhor que falar com o reitor, que esteve junto lá também, para que a gente possa passar isso. Quão é importante esse título e quanto valeu isso para ele? Bom, em primeiro lugar, a importância, a relevância que isso tem na academia, esse reconhecimento. A instância máxima, o título do doutor honoris causa é o título máximo que alguém pode receber. E no caso de Pádova, uma universidade milenar, que tem toda uma tradição e não é para qualquer um que o título é dado. O critério é um critério rigoroso que, no caso da Universidade de Pádova, passa pelo Ministério da Educação, pelo governo. Então, a própria universidade, por si só, ela não tem autonomia, ela tem que pedir autorização e o nome autorizado pelo governo. Então, representa e significa muito. E no caso de brasileiros, é o primeiro brasileiro que recebeu nesta categoria. E o segundo brasileiro da Universidade de Pádova, que no caso foi o Jorge Amado, como alguém ligado à literatura, como escritor. Então, para nós, isso significa muito esse reconhecimento. Uma universidade tradicional, na qual nós temos parcerias em termos de pesquisa. Temos pesquisadores nossos que vão seguindo a Pádova e recebemos também, os pesquisadores lá. E para nós, portanto, é uma alegria. Eu tive a oportunidade de testemunhar isso, vivenciar junto e acredito que foi merecido esse reconhecimento. Perfeito. Era isso que nós queríamos tentar entender em termos do título recebido. Quanto ele foi importante, quanto ele é difícil ser recebido e, principalmente, pela categoria. Na categoria de engenharia operacional ou como empreendedor, lá fora eles conseguiram reconhecer todo esse valor. Ele recebeu, não só pelo fato, é claro que o enquadramento foi engenharia, que traduziríamos para nós de produção, mas ele recebeu pelo conjunto da obra, é pelo trabalho social, é os princípios, os valores que ele sempre defendeu, a personalidade que conseguia agregar pessoas ao redor e dentro de uma visão, de um pensamento, uma visão empreendedora que sabia pensar sistematicamente. E, ao mesmo tempo, conseguia, através desse modo de pensar, traduzir, não só em palavras, em relação àquilo que ele pensava com os outros, mas traduzia em ação. Em ação. E essa ação, que não era só momentânea, era um modo de viver, um modo de pensar, um modo de traduzir esse pensar, pautado em princípios, em valores, e é por causa de tudo isso que ele foi reconhecido. E é por isso que ele é um diferencial, pelo seu modo de pensar, pelo seu modo de agregar as pessoas, pelo seu modo de agir, e pautado sempre em princípios, em valores, e por isso ele é reconhecido no nosso meio também. Perfeito. Isso me faz lembrar uma frase, que eu já ouvi, um bom projeto é só um bom projeto, sem uma ação ele não se torna realidade. Nós, quase todos, nós temos bons projetos, executar é o diferencial. É isso que o seu Raul fez, e bem, muito bem explicado pelo nosso reitor Evaldo Cuiab. Execução, fazer, pensar nas pessoas, tinha uma visão sistêmica que era impressionante pela capacidade que ele tinha de enxergar a vida. Hoje é um dia de homenagem. Obrigado pela sua explicação, porque nós conseguimos, dessa forma, entender melhor a relevância desse prêmio. Vamos continuar por aqui, porque ainda temos muito para mostrar desse momento mágico aqui nas organizações Andon, de um momento em que a gente presta uma homenagem para alguém que está muito próximo da gente ainda. Acho que para fechar o programa, nós precisamos falar com quem participou, esteve junto, da maior parte da vida do seu Raul Andon. É claro que nós estamos falando da dona Nilva Andon. Hoje, ela recebe uma homenagem em nome dele. E eu queria que a senhora dissesse para mim, em poucas palavras, da sua emoção, do seu orgulho. Bom, boa noite a todos os ouvintes. O que eu tenho a dizer é que, depois de 60 anos de convivência matrimonial com ele, acho muita falta da sua presença e hoje, festejando a memória dos seus feitos e dessa homenagem que ele recebeu em Pádova, onde surgiu a ideia de lançar o vinho, que é sempre uma homenagem dirigida à pessoa dele. Eu estou, assim, muito emocionada e, ao mesmo tempo, com muitas saudades e com a esperança de que ele lá esteja bem onde ele se encontra. E aqui nós estamos numa noite de festa em nome dele, com muito orgulho pelos feitos dele e sabemos de fonte segura, por tudo que nós conhecemos dele, que essa homenagem e as outras que ele recebeu são muito merecidas. Estamos realmente felizes pela presença de todos os amigos e muito orgulhosos de lembrar o que ele fez, o legado que ele deixou e o bom exemplo que ele deu a todos nós. Quero dizer, dona Nilva, que nós todos aqui temos muita saudade. Quem foi convidado aqui hoje conviveu com o seu Raul. Temos saudades dos exemplos dele, temos saudades da presença, da visão dele e temos certeza, tenho certeza absoluta que ele está num lugar muito bom e olhando por nós. É isso que nós, e nós da comunidade, nós da imprensa, temos muito a agradecer à família de vocês por todos esses exemplos. Parabéns mais uma vez, e nós ficamos por aqui prestando essa homenagem pequena pelo tamanho do legado e do homem que foi o seu Raul Anselmo Randol. e nós ficamos por aqui, e nós ficamos por aqui.